Então a nossa proposta não é esgotar o assunto como eu dizia, mas aí cada um que vai decidir vou continuar mesmo a tabua matéria, mesmo entrando em outro assunto, mas vou continuar paralelamente o estudo, que é o que eu recomendo a todos, que vocês façam isso, que não se limite apenas o que a gente apresenta aqui, o que a gente discute aqui, porque não é tudo, é parte de um todo muito maior, na verdade a gente está no nível médio de teologia, então assim, há muito mais coisas para nós tratarmos de uma maneira muito mais profunda, mas eu acredito que a gente ter uma base é o principal, e aí o desenvolvimento, o conceito, o aprofundamento a gente vai todo o tempo mesmo, e é só com o tempo mesmo, leitura, reflexão, participando de palestras, com outros palestrantes aí, professores e tal, que a gente vai se aprofundando em cada assunto, e o estudo bíblico, ele não tem fim, ninguém se forma, se forma, ah me formei num curso de 3 anos, médio em teologia, não, você se formou num curso médio em teologia, você não se formou em teologia, então assim, há um caminho muito longo, eu arrisco dizer até o resto da vida, a gente está estudando a Bíblia, a Bíblia é um livro muito complexo, são diversos temas, é um negócio muito rico, então a Bíblia é um livro, assim, excepcional, extraordinário, não existe igual, a riqueza de informação que tem, histórica, cultural, é de outras ordens, e ainda é a própria palavra de Deus, ou seja, é a revelação de Deus, nos traz coisas que humanamente seria impossível nós sabermos se Deus assim não revelasse, então a Bíblia para os crentes, pelo menos o ideal seria que fosse o livro mais desejado, o conhecimento a ser adquirido, mais do que qualquer outro, mais do que qualquer conhecimento científico, seja profissional, em qualquer área, e muito mais para nós que nos propomos, então, a estar estudando a Bíblia, então para nós, isso aqui, a Bíblia é um desejo, não é um cansaço, não é uma obrigação, ah, eu tenho que estudar, ah, vai ter prova, eu tenho que estudar para a prova, ah, eu tenho que estudar porque eu tenho trabalho, eu tenho uma pesquisa, não, é natural, é desejoso para nós ter contato com a Bíblia, né, para nós deve ser prazeroso eu descobrir verdades bíblicas, então para nós deve ter aí esse sentido, né, então, amado, só fazendo uma breve recapitulação, nós falamos sobre, então, a importância, né, da Cristologia, ou seja, do estudo de Cristo, paz, amado, sobre o estudo de Cristo, né, o que significa a própria Cristologia, cada matéria que nós estudamos, no mínimo, no mínimo, a gente precisa saber o que significa a terminologia dela, ou seja, Cristologia, o que significa isso, né, Hermenêutica, que nós estudamos, que mais, Antropologia, foi essa, né, Antropologia, Hermenêutica e Cristologia, essa é a terceira, possivelmente nós vamos estudar a próxima, vai ser Trindade, ainda confirmo essa semana para vocês, ou semana que vem, no máximo, então, assim, pelo menos a terminologia a gente já sabe o significado, e aí fica fácil, porque tudo que é logia é estudo, tratado, palavra, né, então, estudo de Cristo, Cristologia significa estudo de Cristo, no caso da obra, né, da natureza de Cristo. Nós falamos também que Jesus é uma figura histórica, ou seja, os anais da história confirmam que existiu, de fato, na Palestina, há uns dois mil anos atrás, aproximadamente, Palestina, na verdade, você não vai encontrar na história bíblica, né, a Palestina é algo mais recente, me fugiu da memória agora, eu acho que é do século passado, me parece que é do século passado mesmo, depois eu confirmo para vocês, mas Palestina vocês vão encontrar essa palavra... E mais recente alguma coisa? Eu acho que é, não, mais recente ainda, me parece, eu confirmo depois a data, tá bom, para vocês exatamente, mas foi, na verdade, uma nomenclatura que deram para a região, mais uma questão política, né, ah, lembrei, é antigo mesmo, o imperador, no século terceiro, aproximadamente, o imperador romano, ele como, estava crescendo muito o cristianismo e o próprio judaísmo tinha uma certa influência, né, os judeus, então o imperador quis tirar mesmo essa questão de Jerusalém, Israel, e aí ele ligou a questão da Palestina, ou seja, Israel com a terra dos filisteus, né, então, Filistina, Palestina, e aí ficou Palestina, então é uma questão muito mais política, geopolítica do que propriamente teológica, o termo aí, então, faz bastante tempo, mas não consta na história bíblica, e aí nós percebemos, então, eu trouxe para vocês alguns relatos que a história reconhece, se vocês forem em uma universidade, qualquer universidade, professores de história, ainda que não sejam ligados à teologia, falam, de fato, Jesus é uma figura histórica, né, não é fictícia, não é alguém que não tem nenhum relato, pelo contrário, existem relatos sobre a vida de Jesus, de historiadores que não eram ligados nem ao cristianismo e nem ao judaísmo, então, pessoas que apenas relataram, eles, ou, esqueci o nome do cidadão, hoje eu estou rindo de memória, né, fui no oculista ainda, eu disse, na sua vista não, a memória está ruim também, deu risada, mas acho que a idade vai chegando, mas o Flaviano, é que ele nós temos, ele relata sobre a vida de Jesus, e ele não era necessariamente um cristão, né, era um judeu e tal, mas ele não tinha essa ligação, assim, para ter um interesse teológico sobre o relato de Jesus, mas Jesus é uma figura histórica, reconhecida, e a história, inclusive, reconhece ele como mais um dos cinco judeus que trouxeram uma mudança significativa para a sociedade, ou seja, trazendo uma mensagem que influenciou a sociedade, a mensagem de Jesus, no caso, é a mensagem do amor, né, nós falamos sobre a dupla natureza de Jesus, ou seja, Jesus 100% Deus, 100% homem, que ele era de fato, para nós, como é possível uma pessoa ter duas naturezas 100%, no caso de Jesus, excepcionalmente, é, para nós é uma coisa, assim, meio impossível, ou impossível, porque ou eu sou humano ou eu sou divino, mas Jesus reuniu essas duas naturezas, ele é o paradigma humano e o paradigma divino, então quem quer saber como o ser humano deveria ser, é só olhar para Jesus, como a gente sabe de fato como é Deus, é só olhar para Jesus, então Jesus era Deus como era e o ser humano como deveria ser, então são dois padrões, dois paradigmas, né, na vida de Jesus, nós falamos também sobre a questão de Jesus, ele foi gerado por Deus, mas ele subsiste pelo século do século, Jesus, ele tem a coexistência, a pré-existência e a auto-existência, o que isso quer dizer, quer dizer que Jesus, ele sempre existiu, pré-existência, ele é coexistente, ele sempre existiu com a trindade, né, ou seja, Deus, e ele é auto-existente, ele não foi criado, ele foi gerado como ser humano, mas Jesus, Jesus, ele sempre existiu e ele, na verdade, é criador, não é criado, então entre ser gerado e ser criado é uma coisa, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é unigênito, ele é o único criado, ele é o único filho de Deus, né, e a partir de Jesus, então, Deus está recriando uma nova humanidade, nós também vimos que ele, inclusive, para ratificar isso, ou seja, que ele é humano, o título que tanto ele preferia, quanto é conhecido tanto no Antigo Testamento, principalmente em Jeremias, é o filho do homem, né, então esse é o título, parece que Jesus mais preferia, ele mesmo fala de si, trazendo esse título aí, o filho do homem, nós falamos sobre a auto-humilhação de Jesus, né, ele se esvaziou dos seus atributos divinos, então ele não deixou de ser Deus, ele deixou de usar as prerrogativas divinas, ou seja, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, ele se esvazia disso, Filipenses capítulo 2, vai falar disso, né, esvaziou-se de si mesmo, a palavra lá no original é quenoses, é um aniquilamento, então é um deixar de usar, não deixar de ser, ele sempre foi Deus, mesmo em condição humana, mas nunca deixou de ser Deus, e aí a gente vê isso lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, 16, 17, Colossenses capítulo 2, verso de número 9, dizendo que nele habitava toda a plenitude divina, e a gente percebe então que ele aí deixou dessa prerrogativa, alguém me perguntou, mas o que ele fazia, não é só Deus que poderia fazer? Curar enfermos, curar paralíticos, cegos, e andar por cima das águas, uma série de feitos miraculosos de Jesus, não é só ele que poderia fazer, não, ele mesmo disse que nós, os seus discípulos, faríamos as coisas que ele fez, e as faríamos em escala maior ainda, né, ele não está falando de um grau maior do que ele fez, mas em escala maior, por nós sermos mais, mas nós podemos fazer do que Jesus fez, porque tudo que ele fez, fez ungido, ou seja, capacitado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito, que quando ele acende ao céu, ele roga o Pai, e é enviado para habitar em nossa vida, o que nos falta talvez? A comunhão intensa com Deus, que é o que Jesus tinha, né, mas o Espírito é o mesmo, e age, inclusive, através de muitos irmãos aí, através dos dons, nós sabemos disso. Falamos também sobre Jesus, ele sendo com 12 anos um homem maduro, e com 30 anos um homem completo, lembram disso? Lembram? Então Jesus com 12 anos era um homem completo, dá para imaginar um negócio desse? Um homem completo com 12 anos, às vezes a gente com 40, 50, ainda é imaturo, né, e ele com 12 anos, por que que eu afirmei isso? Vocês lembram? Quem estava, claro? Por que que eu afirmei que com 12 anos ele era um homem maduro? Porque ele sabia de três coisas, tinha convicção de três coisas, era claro para Jesus, três coisas, e isso fazia ele esse homem maduro, alguém lembra? Ele sabia para que tinha vindo? De onde, para que, de onde, por que, isso, não sei, é? Vocês estão afirmando? É, estão afirmando, é isso, né, Jesus, ele... E era a posição que era o negócio, como é que era a palavra, as palavras? É, mais ou menos, Jesus, ele tinha a convicção de quem ele era, ele sabia da sua identidade, ele sabia quem ele era, em relação ao Pai, inclusive, ele sabia claramente quem ele era, quem era o seu Pai, quem não era nem José, né, vocês não sabem que me convém estar na casa ou cuidar dos negócios do meu Pai, então ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era o Messias, ele era o salvador do mundo, ele sabia quem era Deus, exatamente quem era Deus, ele sabia, tinha clareza disso, e ele sabia a sua missão, para que ele nasceu, a finalidade da sua vida, então essas três coisas, muitos de nós não temos essa clareza, como Jesus, Deus, e aí eu julgo que se nós descobrimos isso, nós somos maduros, como ser humano, e com 30 anos, com 30 anos, ele era um homem pleno, não tinha mais, em Jesus, humanamente falando, o que estava sendo aperfeiçoado, ele era um ser humano pleno, cheio de amor, cheio de sensibilidade, de empatia, cheio do Espírito Santo, uma pessoa que se dava, se doava, se sacrificou por outro, esse é o ser humano pleno, é aquele que ama, amor é a essência de Deus, Deus é amor, não é que ele tem amor, ele é amor, a essência de Deus é amor, nós só sabemos na verdade que Deus é amor, o resto de Deus para nós é um mistério, profundo, indecifrável, então nós sabemos que Deus, ele é amor, então o ser humano, em mais semelhança de Deus, também tem essa plenitude do amor, e o que é o amor, biblicamente falando, é quando nós nos sacrificamos pelos outros, independente de reciprocidade, independente de ter garantias de que nós vamos ser recompensados por esse amor, então amor, a base do evangelho é isso, nisto me conhecerão, disse Jesus, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, existe uma marca, existe um sinal que vai distinguir, que as pessoas evidenciariam que aquela pessoa é um discípulo de Cristo, não são as curas, não é uma doutrina correta, teologicamente falando, não é, não é nenhuma outra coisa, a não ser o amor, então está escrito isso lá em João capítulo 13, verso 35, vocês me ajudem aí para confirmar, capítulo 13, verso 35, então essa é a marca do servo de Deus, do discípulo de Jesus, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros, parece que no Brasil, no mundo também, o que mais distingue nós não é isso, 13, verso 35, então olha só a coisa interessante, o que mais distingue nós, a marca da igreja brasileira é a divisão, não é o amor, parece que é o contrário daquilo que Jesus disse que seria a marca e as pessoas veriam que nós somos, disse Jesus, se nós amassamos uns aos outros, parece que não é amassando uns aos outros, parece que está pior do que Jesus, sim, está meio complicado, as pessoas estão equivocadas na mensagem do Evangelho, então, inclusive, o sinal de espiritualidade na vida de uma pessoa, não é porque ela é cheia dos dons carismáticos, dos dons espirituais, isso não é evidência de um salvo, de um uma pessoa madura, um cristão maduro, a evidência de um cristão maduro é quando há nele o fruto do Espírito, que é um só, lá não está escrito no plural, os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, e aí está, amor, é o primeiro, eu conversando com um irmão, pastor, e esse padre, faz muito tempo isso aí, ele disse, André, é bem que poderia ser traduzido essa passagem de Gálatas 122 como assim, o fruto do Espírito é amor, dois pontos, e o que vem o resto deriva do amor, é verdade, isso tem sentido, mesmo porque está no singular, ali é um caráter, ali não são frutos como ser possíveis, esses frutos estão desassociados um do outro, então, o fruto do Espírito é amor, e tudo o que deriva do amor, então, está lá, gozo, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio, né, temperança, então, isso aí, a gente evidencia, porque só Deus pode fazer com que um ser humano, ele tenha essas características, que aí é o caráter de Deus formado nesse ser humano resgatado, então, é amor, e ponto final, então, quem ama, diz o apóstolo João, nação do primeiro em Cristo, é de Deus, quem não ama, não é de Deus, simples assim, né, então, quem ama, viu a Deus, quem não ama, está em trevas, e não ama, viu a Deus, quem ama, é filho de Deus, quem não ama, é filho do diabo, é direto e reto, não tem conversa, Joãozinho, discípulo, a maior das palavras brandas que ele usa, né, então, é simples assim, nós falamos também sobre a questão, aliás, nós vamos falar agora, né, lá em Apocalipse, bora lá, então, fiz uma breve recapitulação do que nós vimos até agora, na aula passada, nós falamos, aliás, sobre Jesus como sendo aquele cumprimento do Isarias, capítulo 53, acho que foi as duas aulas, né, as duas últimas aulas, e aí, o Apocalipse, ele traz aqui, logo no primeiro versículo, capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo, olha que coisa interessante, então, revelação de Jesus Cristo, o livro de Apocalipse já começa trazendo Jesus como aquele que traz o desnudar, o descortinar, a revelação dos últimos tempos, aqui ele aparece como sendo onisciente, sabedor de todas as coisas, o capítulo 1, aqui depois, lá pelos versos de número 12, João, na ilha de Pátimos, ele vai trazendo aqui a visão que ele teve, e ele viu o próprio Cristo ressurreto, né, e ele vai descrevendo aqui de uma forma metafórica, de uma forma simbólica mesmo, Jesus, no verso número 12, ele diz assim, olha, e virei-me para ver que ele falava comigo, virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e singido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a lá tão reluzente, como se tivesse sido refinado uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandesse, ou seja, o sol meio-dia, e eu quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, então nessa descrição, a simbologia que tem aqui é de Jesus como sendo aquele soberano, o que julga, aquele que é glorioso, aquele que ninguém pode olhar para o seu rosto, que é o sol ao meio-dia, não tem como se para a lâmpada aqui eu já fiquei encandeado, então traz esse simbolismo, e ele é aquele que anda no meio dos sete carciçais, o carciçal aqui, o verso seguinte vai explicar, simboliza as igrejas, então Jesus é aquele que tem controle sobre as igrejas, é senhor das igrejas, embora a gente tenha a impressão que o negócio parece que está meio desgovernado, parece que Jesus perdeu a rédea do seu povo, da sua igreja, e os homens fazem o que querem, ou fazem o que querem aí, mas o Apocalipse vem mostrando, Jesus é superior, e tudo ou as coisas que ele determinou está no controle dele, de fato, e aí vem falando aqui que ele tem inclusive as sete estrelas na sua mão, ou seja, os pastores também, representa aqui as estrelas dos pastores, então o capítulo um mostra, o capítulo dois e três, relatando então essas igrejas, vai mostrando em cada mensagem, no início de cada igreja, vai mostrando a superioridade dele, uma virtude dele, por exemplo, o capítulo dois aqui, a igreja de Éfeso, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isso diz aquele que tem a sua destra, as sete estrelas, que andam no meio dos sete castrais, então cada mensagem, no início, para as igrejas e para os pastores, ele vem trazendo aqui uma dessas virtudes da visão que João teve, e o capítulo quatro, por exemplo, vem mostrando Jesus como sendo aquele que é adorado pelos anjos, pelos seres silenciais, aquele que é louvado, que é adorado, por ser criador de todas as coisas, o capítulo cinco, mostra Jesus como sendo aquele único digno de abrir o livro, desabrar os seus sete selos, que ali representa o desenrolar da história, o desfecho da história humana, então só Jesus é digno de fazer isso, ele é a raiz e a geração de Davi, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi molado, foi morto, ele é digno, e aí mostra também no capítulo cinco, que Jesus é adorado pelos seres silenciais, pelos anjos, pelo reino animal, por todo o cosmo, por toda a criação, pelo fato de ser resgatador de tudo isso, aquele que com seu sangue, compraste, diz o texto lá, compraste, és digno, Senhor, de receber honra, louvor, glória, magnificência pelo século do século, porque com teu sangue, compraste para Deus, homem, de todo povo, tribo, língua e nação, e ele é adorado por isso, então a gente percebe no desenrolar do livro de Apocalipse, Jesus é soberano, ele é soberano na história, ele é soberano sobre as nações, ele é soberano sobre a tríade satânica, ou seja, o anticristo, o falso profeta e o próprio dragão, ele é soberano, onde ele destruirá as nações que tentarão encurralar alguns remanescentes do povo judeu, onde ele virá só ele, apenas ele, sem ninguém, ou seja, ele dá conta disso, no capítulo dezenove, por exemplo, de Apocalipse, mostra Jesus vindo com o exército celestial, que aqui simboliza os salvos, todo o exército, uma multidão, milhões e milhões, milhares milhares, porém o capítulo dezenove diz que esse exército fica lá nas nuvens e ele vem só, só ele, ele julga com justiça, ele é fiel e justo, verdadeiro, e ele vem destruindo então os inimigos do povo de Deus e estabelecendo o reino de Deus aqui de uma forma plena na terra, julgando com justiça, só Jesus será capaz, amados, de reinar aqui sozinho e implantar um reino de justiça, então nós cristãos, nós não implantamos o reino de Deus, nós não temos capacidade para isso, a gente planta a igreja e com a igreja plantada a gente sinaliza o reino de Deus, a justiça, a equidade, a isonomia, a justa retribuição do mal, a recompensa do bem, isso é Jesus que fará, o ser humano não tem capacidade de fazer essas coisas aqui, então a gente percebe que Jesus é soberano, o livro de Apocalipse ainda mostra e diz também que Deus iria sujeitar todas as coisas aos pés de Cristo, com a morte na cruz isso parcialmente foi feito, mas ainda não totalmente, por quê? porque o reino de Deus começa com a vinda de Jesus, o reino de Deus começa com o anúncio da vinda de Jesus, com o João Batista, ele diz assim, arrepende-vos e a vocês é chegado o reino de Deus, Jesus em seguida, ele traz a mesma mensagem, arrepende-vos e creio no evangelho, porque a vocês é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está próximo, não é proximidade cronológica, não é proximidade porque está por vir, é proximidade porque é acessível, acho que eu já falei com vocês de outra ocasião, então ele vem falando que o reino de Deus chegou, só que o reino de Deus, a gente chama na teologia, é o reino de Deus iniciado, mas ainda não acabado, é o agora já, mas o ainda não, é essa expressão que a gente usa, o agora já, mas o ainda não, então iniciou o reino de Deus, sim, onde iniciou o reino de Deus? Não com aparência exterior, não é no domínio das nações, não é no domínio da política, não é no domínio da cultura, não é a gente decretando que o Brasil é de Jesus, não são essas coisas, o reino de Deus, ele chegou no coração de todo aquele que reconhece esse rei, esse salvador, então não diga que o reino de Deus está ali ou aqui, que o reino de Deus é o único aparência exterior, o reino de Deus está dentro de vocês, acho que eu falei de semana passada, é isso? Não me falha a memória, então a gente percebe que Jesus vem e com vara de ferro, ele com vara de ferro, então vai ser de uma maneira obrigatória, ele vai obrigar todo mundo a servi-lo, não, essa vara de ferro quer dizer que ele vai governar de uma forma inquebrantável, ele será um governo, literalmente falando, ele governará as nações, literalmente falando, e ele implantará esse reino de justiça, onde a vida será prolongada, a semelhança do início da criação, onde a violência ela será quase que extirpada totalmente, esse é o reino literal, que chama de do milênio, isso claro, na visão do pré-guilenista, tem outra visão em escatologia de estudo isso aí, ele fará com que a justiça reine, então irmãos, nesse período, inclusive as pessoas viverão quase que mil anos, imagina só a qualidade de vida, a morte quase que será extirpada, quem morrer, mas vai haver a morte, mas quem morrer, por exemplo, de 100 anos, diz Isaías, que vai ser assim, uma pessoa considerada amaldiçoada, como se fosse hoje, um menino morreu com 2 anos, 3 anos de idade, 4, 10, 12, a gente fala, nossa, morreu tão jovem, então imagina só, morreu com 100 anos, ô bichinho, tão novinho, morreu com 100 anos, que a vida será prolongada, então a gente percebe que Jesus, ele vem em Apocalipse, se mostrando como o Senhor da história, o Senhor de tudo e de todos, o Senhor com a realidade de que todos estão, na verdade, o adorando, o resgate da criação por Jesus, Jesus ele aparece lá no capítulo último de Apocalipse, como sendo aquele em quem as pessoas adoram a Deus, é dentro de Jesus, é em Jesus, não há templo, não existe templo no céu, a Bíblia vai dizer, Jesus é o templo, o Cordeiro é o templo, não há sol, não há necessidade de sol, porque o Cordeiro é a lâmpada, olha que coisa linda, então Jesus é a síntese de tudo, Jesus onde tudo será convergido, porque dele saiu todas as coisas, ele é criador de todas as coisas, e agora por direito de criador e de resgatador, todas as coisas voltam a Cristo, eu acho muito interessante, porque o livro de Apocalipse mostra Jesus como sendo de fato Senhor, é Deus, inclusive Senhor do Diabo, Senhor de Satanás, eu acho que eu já falei isso para vocês de outra ocasião, ele é Senhor do Diabo, então não tem possibilidade do Diabo ser um ser que se equipara a Jesus, tinha um tempo nas redes sociais, no Facebook, uma figura, onde tinha Jesus, supostamente Jesus, e o Diabo no braço de ferro, vocês lembram disso aí? Alguém chegou ali? Estavam os dois assim, no braço de ferro, como se tivesse, aí pegou pesado, aí eu lembrei agora de dilúvio, o Abraão, que vai ser antigo, eu não estou falando que você é do tempo do dilúvio, mas pisou na lama, né? Acabei por pouco, cara, que coisa boa, né cara, ainda bem que a gente tem história para contar, eu até esqueci da figura, muitas vezes aí se engano, como Satanás fosse um ser que está disputando com Jesus alguma espécie de reino, como se o Diabo estivesse em reino, um reino paralelo, ele não é um poder autônomo, ele não é um poder independente, o Diabo não é um ser que está disputando com Jesus, não há essa equiparação, é impossível isso, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, o Diabo obedece a Cristo, certo? De uma forma frustrada, lógico, não quer, mas ele é Senhor, ele manda no inferno, não foi o que nós vemos aqui no capítulo 1, eu tenho a chave da morte e do inferno, fui morto, é verdade, mas eles aqui estão vivos, ele vence Satanás, ele pisa na cabeça da serpente, que é o cumprimento lá de 1315, não é? Então não é essa a possibilidade, se nós fôssemos pegar algum ser na criação para se equiparar a Satanás, seria o Arcanjo Miguel, então eles dois sim, poderiam ser seres equiparados em poder, seriam esses dois anjos, tanto é que o que aparece brigando, mexe aí, história, é o Arcanjo Miguel e o cão, não é verdade? Escutando o corpo de Moisés, a gente vê no capítulo 12, aliás, a gente vê sempre ligado a Israel, o Arcanjo Miguel, mas aqui no capítulo 12 de Apocalipse, em Judas vai falar isso, e a gente percebe que é só o Arcanjo Miguel e Satanás, são seres criados, são seres poderosos, são espíritos, são anjos, mas não tem como comparar Deus com o diabo. É uma das provas disso, é o fato de que, no livro de Jó, que Deus fala para ele lá, ele fala assim, pode lá, não mexer com ele, pode lá, mas não toca na vida dele não. Exato, há um limite então, né? Deus põe um limite. O diabo precisou pedir autorização para Deus para tocar na vida de Jó. Exatamente assim, antes de você falar, só para eu completar aqui o meu pensamento, se não me foge, o Caio Fábio, na década de 80, ele trouxe um pensamento muito interessante, ele disse que Satanás era como um cachorrinho de madame, ou seja, na coleira, no caso assim, Deus coloca o limite, coloca o limite na ação do diabo, então o diabo não faz o que quer, há um senhor nessa história, há um senhor nessa criação, e é Deus, então não é esse negócio de Altaí, pintando e bordando, não, há limites que Deus coloca, até aqui, o exemplo maior talvez seja, aí o Jó, que Deus diz, faz isso, mas até aqui, então é aquilo que é permitido por Deus, né? Então Deus é senhor do inferno, o inferno não é um reino paralelo, Satanás não é um poder independente, e a gente vê que Jesus então, é esse que, ele é senhor até dos demônios, diga meu irmão. Ah, está falando da comparação de poder, Paulo fala que ele vai ser despeito pelo açougue da boca dele, né? Só para, só para, é figurado, mas só para mostrar mesmo, não, não tem como, amado, Jesus é senhor, Jesus é Deus, isso, os faraulas de Cristo, né? Todas aquelas nações, aquele poder bélico da humanidade, então, quando vê Jesus vão assim, tremer na base, como dizem, né? Jesus é Deus, ele é senhor, então a Cristologia vem para mostrar a divindade de Jesus, tá certo? E se alguém nega a divindade de Jesus, não pode ser cristão, não tem como ser cristão, é muito complicado quando a gente lida com os testemunhos de Jeová, com a divindade no sétimo dia, até meio complicado o movimento Voz da Verdade, eles negam a trindade, é uma coisa muito complicada também, então se você negou a divindade de Jesus, negou o Filho, nega o Pai, né? Negou o Filho, salvação é comprometido aí, porque você está negando a divindade de Cristo, e o capítulo 17 de João, me parece que é verso de número 2, vai dizer o seguinte, esta é a vida eterna, que creio em ti só, o próprio Jesus está falando, é a fala de Jesus, né? Esta é a vida eterna, que creio em ti só, ou seja, no Pai e a Jesus Cristo a quem enviaste, deve ser verso 1 ou verso 2, é o 3, então nenhum nem 2, não, mas eu ia falar que é a soma do 1 mais 2, é o 3, você não deixou, acabou de falar, deixa eu beber um bode obrigado, não, pra mim era um 2 mesmo, é o 3 então, né? Então a gente percebe, e outras passagens mais, então essa declaração, Jesus dizendo o próprio Evangelho de João, quem recebe a mim, recebe o Pai, quem nega o Filho, eu nega o Pai, né? Então é muito complicado, primeiro João capítulo de número, deve ser o capítulo de número 4, alguma coisa assim, 3 ou 4, deve ser o 3, capítulo 3, os versos primeiros, vai dizer que quem diz que Jesus não vem em carne, esse é o Espírito do anticristo, ou seja, quem nega a realidade da vida de Jesus, do Jesus humano, então tanto aquele que nega o Jesus humano quanto o divino, está comprometido a sua salvação, só pra gente ver que são doutrinas fundamentais da Bíblia, não é uma doutrina periférica, não é uma doutrina assim, ah, isso aqui não faz tanta importância, não, isso é base lá, isso aqui é muito importante, não é? Ela disserse tudo, sim, você professar Jesus é salvo, você negar Jesus, está com o próprio João, o João fala muito, o Evangelho de João, ele de fato, ele fala da vida de Jesus, né? É diferente dos outros três, ele traz Jesus como Deus mesmo, desde o verso primeiro, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era próprio Deus. Tem uma tradução que fala assim, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está, o Evangelho de João, fala aqui. João capítulo 3, verso 17, está escrito isso aí. Já está, o Evangelho de João, não fala vai ser, o Evangelho de João, já está, quando você não aceitar. 17 e 18, de João capítulo 3, então quem crê no Filho, ele é salvo, quem não crê no Filho, não é salvo, quem crê no Filho, tem a vida eterna, quem não crê no Filho, não tem a vida eterna, 1 João capítulo 5, verso 11, 12 e 13. Então assim, há diversas passagens alertando sobre esse perigo de nós não considerados. uma igreja que não prega Cristo, uma igreja onde a pauta das pregações não envolve Jesus, amados, é muito complicado, vai se tornar um movimento religioso, embora tenha na placa, igreja cristã, embora tenha lá alguma coisa dizendo igreja de Cristo, mas as mensagens, elas precisam ser cristocentras, os cultos, as nossas reuniões, as nossas aulas, Jesus tem que ser o centro disso, a nossa vida, ela tem que optar, agir em torno de Cristo, Cristo deve ser o centro da nossa vida. Eu acho que tem alguma coisa que está mais se enfatizando com o poder e interação de satanás, do que o próprio Deus, mais contando o medo das pessoas, falando o que o inimigo pode fazer, do que o próprio Jesus faz. Exato, tira Jesus do centro, muitas vezes enfatiza de uma maneira exagerada, nós vamos ter uma matéria chamada Batalha Espiritual, amados, e aí a gente vai tratar dessas questões, como que a gente lida com essa questão, é uma realidade satanás, é uma realidade, é uma realidade demônios, é uma realidade, mas essa ênfase exagerada e tirando Jesus, porque amados, o nosso culto tem que ser voltado a adorar a Cristo, não é? Não é os holofotes, não devem estar nos demônios, entrevista demônio, e aquela bagunça toda, e o demônio faz o que quer, não é aquela, a gente já sabe que tem em alguns lugares, ou seja, se fala mais do diabo do que do Cristo. O Paulo, ele disse, inclusive nós vemos muitos pregadores, pastores, enfatizando, mostrando filosofia, conhecimento sociológico, histórico, cultural, trazendo, sabe, tantas questões elaboradas, eu não estou dizendo nem que isso não deva ser usado na pregação, mas onde está Cristo, onde entra Jesus nessa história? A mensagem de Cristo, né? Onde que entra aí? O que que os cristãos precisam ouvir? O que que os pecadores precisam ouvir? Qual que deve ser nós que somos discípulos de Cristo? Qual que deve ser a nossa principal conversa? Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, olha, quando eu fui ter com vocês, eu nada me propus a falar com vocês, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, e nada preguei de vocês, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. Olha que coisa interessante, a gente está falando de um doutor, Paulo, de um poliglota, de um homem que era assim, no conhecimento, na cultura, como poucos na história, a história humana, irmãos, não era só na sua geração não, Paulo é uma pessoa assim, erudita ao quadrado, né? E aí ele só pregava para Cristo, essa era a mensagem dele, essa é aquilo que ele disse que para os gregos era loucura, que para os judeus era escândalo, mas para ele, ou seja, para nós também deve ser, é sabedoria de Deus e poder de Deus, falar de Cristo, o nome de Cristo tem poder, sobre tudo e sobre todos, reside em uma autoridade, no nome de Cristo, que é inigualável, o próprio Filipenses capítulo 2, lá pelos versos 11, se não me falho a memória, diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, olha que coisa interessante, onde toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Atos capítulo 4, verso de número 12, não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvo, a não ser o nome de Cristo, primeira aos Coríntios capítulo de número 3, se não me falho a memória, verso 11, Paulo disse, eu como sábio Pedro pôs um fundamento, é Cristo, não há outro, então assim, Jesus é tudo, deve ser tudo, deve ser a pauta da nossa conversa, deve ser o desejo do nosso coração, crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 3, verso 18, então eu poderia aqui, inclusive, passar bastante tempo trazendo textos que enfatizam a realidade e a verdade de que nós somos cristãos, porque nós devemos nos parecer com Cristo, viver como ele viveu, os discípulos pela primeira vez, lá em Antioquia da Psídia, em Atos capítulo 11, verso 26, pela primeira vez foram chamados de cristãos, por que vocês acham? Por que vocês desconfiam? Eles eram muito parecidos com Cristo, então o final último da nossa vida é sermos edificados em Cristo, Efésios capítulo 4, versículo de número 12, 12 e 13, acho que é o 12 que vai enfatizar, ou é o 13, que vai dizer que nós estamos sendo aperfeiçoados pelo ministério na igreja, pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, estamos sendo edificados e santificados para chegarmos até a medida e estatura de varão completo, ou seja, de Cristo, estamos sendo formados em Cristo, nós devemos crescer em Cristo, nós devemos, a medida que passar o tempo na nossa vida cristã, nos tornar cada vez mais semelhante a Cristo, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, a semelhança e imagem de Cristo, que é o Filho de Deus, Deus se agradou tanto do seu Filho, Jesus, que Ele quer formar todos os outros a semelhança dEle, que coisa interessante, nele nós somos predestinados em Cristo, refece o capítulo de número 1, então eu fico muito desconfiado em igrejas que não dão ênfase nas mensagens a respeito de Cristo, domingão, igreja cheia, você não ouve falar do calvário, sacrifício de Cristo, expiação, perdão de pecados, substituição, impedimento, tu dizes, eu não estou falando nada, mas eu fico muito desconfiado, como que uma igreja é cristã, se não traz nos seus principais cultos, ou seja, onde se aglomera mais pessoas, essa mensagem de salvação, e aí a gente vê lá em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20, se não me falha a memória, esse que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, então entrarei e serei com ele comigo, ou seja, Jesus está para fora da igreja, batendo na porta, a igreja não é para a igreja, esse texto não é para a gente evangelizar ninguém não, meu irmão, esse texto aqui, Jesus está dizendo para a igreja, batendo, estou para fora, vocês estão fazendo aí que seria para mim, não deveria ser para me homenagear, por que eu estou para fora? Olha que coisa, eu passei muito tempo da minha vida defendendo o Evangelho, você? É mesmo? É mesmo, porque eu acreditava que eu tinha que defender o Evangelho, ah sim, descobriu que não, eu descobri que não, eu tinha que defender o amor de Cristo e não defender o Evangelho, então tudo aquilo que eu fazia para defender o Evangelho, não porque você tem que ser cristão assim, e cheio de régua, cheio de coisa, mesmo porque o advogado é ele, não me levava nada, aí quando Deus revelou para mim, dentro de mim, que o que eu tinha que falar era que Deus amava e não que ele ia para o inferno, porque a minha preocupação era falar, desse jeito você vai para o inferno, não é isso que Deus quer que eu faça, Deus quer que eu fale, você tem que estar ali, Jesus te ama, exato, é a mensagem, então é a mesma mensagem, mas de uma maneira diferente, eu olhava pelo ângulo negativo da coisa e não pelo positivo, é uma dor, querendo defender a igreja Jesus, ele é suficiente, é um amigo que ele fala que Deus não precisa de advogado, exato, 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 é um mártir, né, precisa de mártires, testemunha mártir, né, lá no Apto 28, exato, ele envia os discípulos, em gente fazer discípulos das nações, né, Então a gente percebe, amados, que a Cristologia é um assunto, é uma matéria que nós precisamos ter uma noção boa, né, de todos esses pontos que nós tratamos, porque é daqui que vai derivar, inclusive, as outras matérias, a partir de Cristo e tudo que a gente vai tratar, é para que a gente possa entender e compreender e crescer na comunhão e no conhecimento da própria pessoa de Cristo, né, então na verdade, a Cristologia é uma matéria fundamental, eu não sei se eu consegui passar para vocês essas sete aulas, essa importância, essa necessidade de nós estarmos, de fato, tendo essa clareza a respeito da pessoa de Cristo, né, inclusive os textos que falam a respeito de Cristo como ser humano, Jesus como Deus, como Criador, como pré-existente, como co-existente, como sendo aquele que ofereceu sacrifício único e substitutivo suficiente para salvar a humanidade e também pelo qual só por ele é que as pessoas se chegam a Deus, ele é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, eu estou colocando único, não está escrito, mas os artigos são definidos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é uma verdade, um caminho e uma vida, senão seria indefinido e daria brecha para que tivesse outros caminhos, outras verdades e outras vidas, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, não seria mais correto que ninguém vai ao Pai? Não seria, mas não é assim que está escrito, não é ninguém vai ao Pai se não for por mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim, olha que coisa interessante, então o Pai está nele e ele no Pai e o Espírito Santo neles, que coisa linda, amados, então a gente percebe aqui e isso vai fazer a diferença, se nós professamos que Cristo é Deus, sim, aí sim nós somos cristãos e vivemos lógico como ele propôs viver, ou seja, imitando ele, nós não fazemos discípulos nossos, eu sei que infelizmente tem líderes que querem fazer discípulos deles, pensar com ele, adorar com ele, tudo, fazem assim um prosélito, faz assim um papagaio dele, faz uma pessoa que é reprodução dele, olha que coisa ruim, coisa horrível, o mundo não merece outro de nós, a gente querer fazer com a gente, quer fazer isso com o filho, quer fazer com a esposa, não, pelo amor de Deus, não faça isso, o mundo não merece outro de nós, agora nós devemos fazer pessoas que são nossos imitadores, porque nós imitamos a Cristo e discípulos de Cristo, foi o que ele disse, fazem meus discípulos, vão e façam meus discípulos, então o discípulo tem que ser de Cristo, ele é mestre, ele é o único a quem as pessoas devem estar ligadas diretamente, dependendo somente dele, não há sacerdotes que intermediam entre pessoa e Cristo, pelo contrário, Cristo é o sumo sacerdote, é aquele que leva as pessoas a Deus, e ele é o próprio caminho onde todos podem entrar, ele disse em Hebreus capítulo, ele não, o autor de Hebreus disse a respeito de Jesus, capítulo de número 10, verso 9, 20, 21, 22 e 23, mais ou menos assim, que é para as pessoas terem ousadia, para entrar no santuário pelo novo caminho, ou seja, pelo sangue de Cristo, o véu foi rasgado, Jesus é o que deve levar as pessoas a Cristo, todos os cristãos devem depender exclusivamente de Cristo para falar com Deus a minha oração não é mais poderosa, a oração do pastor, do profeta, da profetisa, não tem mais crédito diante de Deus, todos nós podemos chegar a Deus por meio de Cristo, porque é pela obra e pelo mérito e pelo sangue e sacrifício de Cristo que todos nós vamos a Deus, então a gente precisa entender isso também, todas as pessoas precisam ser emancipadas e seguir Cristo, não nós, não depender da gente, capítulo 10, verso 19, até o 21, 23, tem aí um textozinho que vai trazer essa mensagem, vocês tem alguma pergunta fácil e rápida para fazer? Não? Tranquilo? Nós podemos então encerrar aqui a matéria, pelo menos aqui oficialmente, no nome do estudo, né? Podemos lá, pode ser?